E olha, nesta semana terá início um período importante do calendário eleitoral, as convenções partidárias. Mas você sabe o que este momento representa? Para responder esta e outras perguntas, estamos recebendo aqui em nosso estúdio do Piauí Noir, a advogada eleitoral Giovanna Nunes. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, a gente vai falar desse assunto. A população tem muitos questionamentos, eu tenho. É um assunto do momento, não é isso? Tem uma data prevista para essas convenções acontecerem, mas vai acontecer em breve, né? As pessoas, os partidos, eles correm para fazer logo esse procedimento. Como é que funciona tudo isso? Isso, nós estamos começando agora a partir do dia 20 de agosto. Faz uma eleição prévia, vamos chamar assim, dentro de cada partido, dentro de cada federação. É nesse momento em que vão ser constituídas as coligações, no caso das eleições majoritárias, que são as eleições para presidente, para prefeito e para vice-prefeito. E também é um momento em que cada partido vai indicar os seus candidatos ao cargo de vereador. É importante dizer que já no dia 20 tem várias convenções. Já, nós já começamos no dia 20 com muitas convenções. Nós temos 224 municípios, né? Então, esse calendário... Então, caso você perceba que há algum tipo de propaganda, essa propaganda é direcionada aos filiados, aos convencionais, aos simpatizantes. É o que a gente chama de propaganda intrapartidária. É importante a gente falar que tem todo um calendário, né? Isso após as convenções tem todo um percurso natural a ser seguido. Isso. A gente vai tratar e que vai deliberar sobre as decisões que acontecerem durante o curso do pleito eleitoral. E também é nesse momento, a partir desse momento, que os candidatos vão começar a fazer o seu registro de candidatura para submeter as suas condições de elegibilidade à justiça eleitoral. Estamos falando em convenções, vamos ter os candidatos escolhidos, né? Nessa eleição interna, mas propaganda eleitoral só a partir do dia 16. A imagem dos candidatos, ela é autorizada, mas a partir do período de pré-campanha e por isso são chamados de pré-candidatos. E nesse período de convenções, que a gente marca o calendário, 15 dias, os 15 dias que antecedem o dia da convenção do seu partido, aquele pré-candidato, aquela pessoa que... A divulgação dos candidatos, ela vai acontecer dentro do período de 15 dias que antecede as eleições. Então, desde o dia 5 de julho, essa propaganda intrapartidária, ela já estava autorizada caso a convenção do seu partido ou da sua federação aconteça no dia 20 de julho. E assim sucessivamente. Eu aproveito, a você de casa que acompanha a nossa programação, para te falar que no nosso portal a10mais.com nós temos uma reportagem completa a respeito dos partidos, né? Que definiram aí as convenções de pré-candidatos à Prefeitura de Terezina. Tem datas, locais, todas as informações. Eu vou pedir até aqui para a minha produção colocar na tela, espelhar o nosso portal a10mais.com com todas as informações, todos os detalhes a respeito dessas datas. Estão aí, ó, para você de casa. Acesse aí o nosso portal a10mais.com. A TV Antena 10 vai fazer uma cobertura completa das eleições de 2024. É o voto no a10mais.com. E é claro, essa cobertura completa para você, você encontra aqui. No mais, essa mensagem, né, para quem está nos acompanhando. Tem todo um calendário eleitoral que precisa ser seguido. E a população também deve ser vigilante disso. Sim, com certeza. A população, ela precisa comparecer, precisa conhecer, né, aquelas pessoas que vão se colocar para a escolha eleitoral. É importante porque os discursos, eles trazem as propostas dos candidatos ou dos pré-candidatos entre os seus filiais de cada partido, de cada federação. Se você comparece, se você participa, você expressa a sua cidadania, você contribui para a qualidade da nossa democracia. É muito importante que todos compareçam. O momento é esse, né? A hora de cobrar é essa. A hora de cobrar é essa. A hora de escolher é essa. Muito obrigada por ter vindo ao nosso estúdio do Piauí no Ar. Tenho certeza que vamos fazer muitas outras entrevistas ao longo desse período. É um período bem longo e a TV Antena 10 embarca nessa missão de levar essa prestação de serviço à informação ao nosso telespectador. No mais, sempre bem-vinda a retornar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Três. Agradeço a todos. E a gente fica sempre à disposição para esclarecer tudo o que for necessário. É um período muito importante para todos nós. Muito obrigada novamente e é sempre bem-vinda. Lembrando que essa entrevista vai constar nas nossas plataformas virtuais, no nosso portal 10mais.com, também no nosso Instagram e lá no YouTube da TV Antena 10.